E aí rapaziada e moçada do canal rapaz eu não sei se já aconteceu com vocês né mas tipo assim às vezes a gente quer comprar uma coisa e a coisa é tão cara que a gente fica indignado a gente fica de eita rapaz é que pode negocicado desse jeito e às vezes você sabe até fazer aquela coisa tem assim alguns acessórios que não tem como você fazer porque requer um pouco mais de variabilidade mas tem algumas coisas que não precisa ó vou dizer a cor para vocês eu tava procurando na cadeira para me usar na estocada só para arrebentar minhas costas eu comprei aquela outra de praia que vocês viram quebrou não demorou acho que nem três meses a cadeira quebrou entortou eu tirei o tecido dela aqui e mandei fazer essa para mim tá bom já que eu gosto para você no detalhe eu tô aqui costurando é porque assim cara eu fui eu fui criado da seguinte forma aqui em casa não existia nada que um homem podia fazer que uma mulher não podia fazer eu só sou eu de filho homem né tem outras duas meninas minhas duas irmãs tá aí na liana beijão amo muito minhas irmãs é e assim a gente o meu pai eu quem fazia meus mocos era eu morro assim colocar botar a baladeira e tinha que costurar o pai ensinou uma vez ó você vai pegar o pano dobrar vai costurar aqui pronto e vira meu amigo eu fazia tudo sozinho cara minha baladeira eu tô até devendo para vocês o vídeo da baladeira né eu comprei uma baladeira com raio laser no Gui que tô esperando chegar tive que comprar de novo o arco e flecha porque aquele foi extraviado recebi o dinheiro de volta mas não veio comprei novamente tá bom e vou fazer o vídeo o vídeo da baladeira cara mostrar para vocês como é que faz uma baladeira artesanal igual eu fazia quando era pequeno ou voltou devendo isso para vocês aí cara eu aqui ó comprei uma linha zero né eu tinha agulha aqui em casa o tecido da outra cadeira e lá para que saber vou fazer meu banquinho e ainda vou deixar ele baitolado já que eu mostro para vocês o baitolado eu usei dois metalons de 60 centímetros né mandei o seu Sebastião fazer um buraco aqui no meio botei um parafuso eu mesmo comprei essa esse parafuso com as porcas e daqui para cá tem 30 cara porque Tiago não tá grande demais mas não eu fiz para ficar mais alto do que uma cadeira padrão normal a cadeira normal é 55 centímetros eu quero ficar sentado nela e que meus pés não fiquem é o meu joelho fique um ano fica um pouco mais alto porque eu uso a bota tá bom aí eu fiz ela com essa inclinação aqui embaixo ó eu botei fazer aqueles negocinho preto porque que como a gente vai botar no mato a gente vai enfiar no chão é vai encher de barro a maioria que tem na internet ela vem com a mesmo pedaço de ferro que tem aqui tem desse para esse porque que esse não é bom para gente porque o nosso terreno é irregular aí aquele ferro sempre amassa e ela sempre fica torta e sempre quebra cara é sacanagem ó eu peguei essa linha zero aqui aqui ó a costura muito bem feita meu amigo isso aqui é um nó de porco é o nó de porca quer dizer tá vendo bem costuradinho aqui dentro aqui dentro tem um bicho da goiaba que já já que eu mostro para vocês que eu vou botar aí dentro e você sabe que meu bumbum é sensível já que eu mostro para vocês ó cara e ficou grande ficou dois palmos quase não aqui moço minha bundinha vai encaixar que é uma beleza a gente aqui faz uma curva né aí o seu Sebastião diz Tiago não tem onde entortar ferro eu digo não moço pois bote reforce bem porque eu tenho quase 100 kg aquela outra cadeirinha de alumínio nunca segurava meu peso eu tô brincando para vocês não se tiver pesando uns dois quilos aqui é muito cara muito muito mesmo ó aí aqui ó eu já costurei aí eu boto aqui ó fechadinha vamos fazer o test drive eu cheguei no mato ó amanhã vai inaugurar ela abriu botou né você pode sentar tanto aqui nesse perfil né cara um caixa que parece uma aeta desse jeito aqui é bom que como eu fiz ela maior minhas pernas vai né às vezes você quer ficar com as pernas assim um pouco mais abertinha né que nós temos também aqui entre as pernas pô cara ó e olha dobrar a dobrada do meu joelho meu filho não vai ficar assim alto que isso dói aqui dói aqui que a gente passa muito tempo ou você pode usar ela desse jeito desse jeito é um bancão meu amigo ó ó aberta 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 aqui ó papapá lambu agora que vai começar a temporada é ser perfeito essas carabina chique quanto compra né ela vem com esses negocinho aqui ó que que eu vou fazer eu vou dobrar e vou encaixar naquele buraquinho que eu não sou besta e você pode chamar agora até o papa para vir para o mato contigo aí eu tô vendo chover bem aqui quando fechar ela ó isso aqui atrapalha quando fechar que eu tava pensando em fechar aqui né mas eu não vou fechar porque se fechar ela não ela ela não vai quando eu não vou conseguir dobrar ela vai ficar muito incômodo então isso aqui essa esponjinha eu só vou usar chegar aqui eu tiro ó eu só vou usar quando eu for nas marrecas cara que as marrecas eu passo quase uma hora duas horas sentado meu amigo e vou dizer já coluna da gente a bunda da gente agradece esse mimo agora lambu que você bota senta e levanta isso aqui não precisa não isso aqui já fica exagero pois tá aí quem quiser a medida eu falei o metalon é o de dois e meio né o quadradinho de dois e meio dos tampãozinhos eu gastei 40 reais para fazer isso cara o banco mais barato que eu achei foi de 80 na internet tem uns de 60 mas o frete é quase 20 30 40 reais de frete né para quem não tem o tecido pode improvisar com tecido em casa né uma malha mais grossa lá no guarda-roupa a mãe da gente sempre sempre guarda aquele pedaço aí de pano aquele retalho de pano antigo pega lá dobra ele umas quatro vezes para ficar bem grosso e costura bem cara eu ainda vou passar uma roça do quatro vezes costura aqui que eu não quero me arrebentar no chão não tá beleza a altura 60 cm ela reta entendeu quando ela abrir ela vai ficar mais ou menos 55 cm tá bom tá bom e o comprimento 30 quem gostou da ideia faz aí manda lá no whatsapp do canal que eu vou postar lá no Instagram tá beleza abração beijo na bunda se inscreve no canal dá aquele like e é mais